E aí, nosso Brasilzão velho de guerra, continuam os mesmos problemas, as mesmas não soluções e as mesmas lamentações e sugestões idiotas ao final de cada evento como esse. Então hoje nós tivemos uma punição, por 30 dias a torcida organizada do Palmeiras na Mancha Verde não pode entrar nos estádios, óbvio que todos os torcedores da Mancha Verde vão entrar no estádio, vão se juntar no mesmo lugar, só não vão estar com uma camiseta branca e vão fazer a mesma coisa o jogo inteiro, óbvio que no metrô se eles tiverem que arrumar uma confusão, uma briga, eles vão se juntar, vão para o jogo juntos no metrô e vão arrumar uma briga, e é evidente que se eles tiverem que marcar uma briga com uma torcida organizada diferente no metrô lá da puta que eu pariu, eles vão marcar, vão botar a camisa e vão sair na porrada, não mudou nada, Ministério Público, não muda nada, a atitude de vocês ela muda zero, aí teve lá o lance do torcedor do Botafogo, torcedor de futebol brasileiro, meu irmão, na moral, é foda, porque assim, é quando você fica muito caracterizado que é o seguinte, assim, não necessariamente o cara é racista, né, mas ele faz uso daquilo para xingar o outro, então assim, você está no estádio de futebol no Brasil, gritando o nome do Luiz Henrique, que é preto, né, comemorando o Bastos, tirando todas as bolas e tal, de repente tu vira para um torcedor do Palmeiras e faz um gesto de macaco, o que você tem na cabeça mesmo, tipo, é idiota, é idiota, eu entendo o contexto para não ser hipócrita de, pô, está ali no meio, todo mundo xinga todo mundo de qualquer coisa, jogo de futebol, caralho, eu até entendo, tá, mas se vocês realmente querem acabar com isso, das duas uma, irmão, ou começa a punir no CPF, é o óbvio do óbvio, porque se eu chegar na rua amanhã e eu parar na frente de alguém e falar, ô, seu macaco, eu vou preso, não vou, se eu não for preso eu vou pagar uma multa, mas eu vou rodar, não vou, então por que se eu fizesse dentro do estádio filmado não vai acontecer nada comigo? Ah, não, porque a gente sabe que não vai, que o que vai, o Botafogo vai proibir que o torcedor entre no estádio, o torcedor falou, pô, valeu, foda-se, vou ficar seis meses sem entrar no engenhão, vou no jogo quando for fora de casa, porque não é desbosta o cara não ir no jogo, irmão, a gente tem que punir o cara, vai ser punido, não vai ser punido, se não vai ser punido, então não dá mídia, porque você tá, é o que a FIFA fez em relação ao invasor de campo, eu vou botar na cadeia o cara que invade o campo? Só em alguns países, então se você filmar o cara, é exatamente o que ele queria, então o cara quando ele faz uma idiotice dessa, ou ele tá fazendo totalmente bêbado, sem noção, porque como eu falo, realmente não tem sentido o cara que tá ali gritando o nome de um monte de jogador preto, o cara xingar alguém de preto, ofender o cara como se por ele ser preto não faz o menor sentido, ele fica imitando um macaco, como se ele fosse contra o preto, como se ele não gostasse de preto, pô, ele tá lá por causa dos pretos, ele tá lá gritando o nome de preto, ou seja, ele é completamente imbecil, o cara por si só, ele já é um imbecil, né cara, porque porra, caralho, quem é que vai numa roda de samba, num pagode, num futebol, que são ambientes absolutamente dominados por pretos, onde eles são os protagonistas e fala que não gosta de preto ou quer fazer esse cara é um idiota, né, então obviamente não deve ser, deve ter sido uma provocação que o cara quis fazer ali pra xingar na hora, tal, não sei o que, ele tem que ser punido, então qual que é a punição que esse cara vai ter? Ó, vem cá, na justiça do Brasil diz que se você cometeu um ato racista, tal, 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 acontece isso, talvez, e aí talvez, porque eu perguntei pra um amigo advogado, ele me falou, talvez, o cara para quem eles dirigiram essa imitação, não tenha feito uma representação, não tenha feito uma queixa, portanto, não há vítima, porque aí você legalmente não tem o que fazer, porque se o cara não se ofendeu, se o cara não se apresentou, ou eventualmente, sei lá, por algum motivo o cara fala, ah, deixa a porra pra lá e tal, voltou, e ninguém sabe quem é o cara, ele fez e o cara vai falar assim, mas olha só, eu imitei um macaco pra parede, né, então obviamente que não foi isso, mas legalmente fica ruim, então não mostra o cara, entendeu? Ou então filma o cara, filma a vítima e filma o cara, que é pra aí a gente poder cobrar o vítima, assina aqui, vamos botar esse filha da puta aqui pra pagar, agora, quando você filma o cara, fica famoso, o cara faz a ceninha lá dele e tal, vai tomar os cancelamentos de três dias na internet, o cara é um anônimo, ninguém vai lembrar ele daqui uma semana, ele vai botar um pôster no quarto dele, olha o dia que eu apareci aqui na televisão, xingando aqueles porcos, filha da puta, porque é essa a cabeça dos caras, mano, é essa a cabeça do maluco, vocês estão querendo lidar, às vezes, com uma situação, achando que você está lidando com uma pessoa razoável, uma pessoa inteligente, na maior parte dos casos não é, cara, entendeu? Você está lidando com um cara que ele tem orgulho de ter aparecido no noticiário brigando, mintando um macaco, ele tem orgulho disso, então não adianta porra nenhuma você não ter uma punição pro cara, de fato, e ainda dar a ele imediaticamente uma coisa que vai ser esquecida em três dias, porque o outro vai fazer também, e ele vai pegar e vai modular no quadro, ou vai assim, comigo o palmeirense, ele vai passar o resto da vida dele falando assim, eu trato palmeirense assim, rapá, palmeirense é o caralho, até os amigos pretos dele vão dar risada, porque são Botafogo também, entendeu? É o clubismo dentro do futebol, e só quem conhece o meio do futebol dentro de uma arquibancada, você sabe como é que essas coisas funcionam, não adianta ver os engravatados de Ministério Público, dirigir de futebol, caralho, ou tem punição, igual na lei fora, na rua, ou então não faz nada, meu irmão, mas não dá mídia, então nós estamos fazendo duas burrices, nós estamos dando espaço pra ficar mostrando os caras querem fazer isso, é rotulando pessoas, tipo assim, agora tem um monte de gente também aqui, porque a gente sabe que o brasileiro é meio babaca, e o noticiário é mais babaca ainda, torcida do Botafogo, pô, torcida do Botafogo é o caralho, meu irmão, torcida do Botafogo é o caralho, dois malucos na torcida do Botafogo, que poderiam ser flamenguistas, botafoguenses, vascaíno, gremista, são paulino, em todo lugar tem idiota, fizeram lá um gesto de macaco, muito provavelmente pra um torcedor preto do Palmeiras, muito provavelmente, né, porque não tem nem muito sentido, não tem torcida do Botafogo, então aí você mostra tudo aquilo, faz toda aquela cena, o cara sai impune, o ofendido foi pra casa e não mudou nada pra ele, porque ele não fez a queixa, né, até onde eu sei, pelo menos até agora não fez, o cara ficou, apareceu na televisão e não mudou nada, ah, vou proibir a torcida manchaveira de entrar no estádio, como é que você proíbe torcida e organizar de entrar no estádio, mano, deixa de ser bobo, cara, para com essa porra do Ministério Público, deixa isso hipócrita, vocês parecem o Sport TV fazendo campanha, somos todos torcedores, ô, vamos parar de brigar, aí o marginal pega a arma e fala, porra aí, mano, queria matar uns três gavião hoje, aí tu viu lá no Sport TV, somos todos torcedores, mano, ô, ô, tá maluco, vamos porra nenhuma, mano, aqui é tudo nóis, tem a conscientização de recadado, cara, porra, vocês estão, a impressão que eu tenho é que esse tipo de atitude ela é tomada, é, lidando com uma pessoa que não existe, que é um torcedor que não existe, estão lidando com um torcedor que vocês criaram na cabeça, mídia, Ministério público, vocês criaram um torcedor na cabeça e acham que esse cara é uma pessoa de ser convencida, de ser conscientizada, de ser, você tá lidando com um animal, irmão, você tá lidando com um grupo de pessoas que parte deles marca no domingo de manhã uma briga, é lá na puta que eu pariu, é fora do jogo, ele marca com outros homens de outro lugar, um lugar pra se espancar, você acha que você conversa com um cara desse? Conversa com o teu cachorro, o teu cachorro vai entender, esse cara não vai entender, irmão, o cara que domingo de manhã sai de casa com um pedaço de pau pra bater no fulano por causa de um jogo de futebol, que obviamente é uma briga de gangue, não de futebol, num outro bairro, afastado, correndo risco de vida, você acha que você vai conscientizar esse cara? Você acha que você vai falar pra ele, você não pode entrar no estádio com a camisa da manhã, nossa, que puta punição, ai meu Deus, que terrível, ô gente, porra, tá no saco isso, sabe o que vai acontecer? Nada, domingo que vai acontecer de novo, quarta-feira que vai acontecer de novo, e vai virando uma rotina, porque cada vez mais, em vez de ser cada vez menos, repare que a reação, o resultado tá aí, cada vez mais, tem gente imitando um macaco na frente da câmera, ué, Rica, mas isso não deveria ser pior, porque o cara é cancelado, cancelado o quê? Tu não sabe nem o nome do cara, irmão, vai cancelar pro quê, irmão? Cinco amigos dele vão falar pra ele, ô, seu porra, seu babaca, é isso, o cara ficou famoso, entendeu? Mas ficou famoso sem ninguém saber o nome, o CPF, sem punição, etc, então, ou para de mostrar, ou mostra e vai até o fim, vai até a vítima, cobra da vítima, faz a matéria até o final, vai, porra, porque o resultado, meu irmão, é isso aí, ó, o cara da mancha, ah, não pode entrar com a camisa do jogo, o cara, aham, tá bom, vou cortar a camisa branca, vou sentar no mesmo lugar, vou fazer a mesma coisa, ou o cara do Botafogo, ele não pode entrar no jogo do Botafogo, beleza, continua sendo racista, não dá nada, irmão, caralho, é Brasil, né, irmão? Música 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 Música